E hoje eu vou te apresentar uma fragrância para os fãs de perfumes com frutas e flores principalmente se você gosta dessa proposta de perfumes que trazem nuances bem frutadas, adocicadas trazendo muitas flores na sua composição, uma base mais amadeirada, levemente adocicada você precisa conhecer o perfume Fruit and Flowers da In The Box Perfumes e esse perfume aqui gente, além de ser um perfume extremamente elegante, traz classe, sofisticação é um perfume gostoso de sentir, ele é inspirado no perfume Jardin Exclusive de Mancera uma fragrância de nicho, altamente sofisticada, muito potente, de altíssima performance e no perfume da In The Box não é diferente exatamente assim, então se você quiser adquirir fragrâncias da In The Box Perfumes uma empresa de perfumes contratipos, perfumes inspirados mas também tem seu portfólio de perfumes autorais link na descrição do vídeo com cupom desconto para você agora vamos falar um pouquinho do perfume Fruit and Flowers gente, exatamente o que a fragrância diz na sua nomenclatura frutas e flores muitos toques frutados, bem adocicados um buquê floral delicioso com rosa, jasmin, violeta traz uma nuance levemente ambarada uma base com sândalo cremoso aquecido levemente lactônico uma baunilha deliciosa que vai trazer aquele lado mais gourmandinho a fragrância trazendo um lado mais adocicado mais envolvente mais sensual mas basicamente um perfume com frutas e flores a todo momento então se você gosta de fragrâncias assim que pedem, claro, uma ocasião mais especial não dá para usar todos os dias do ano não é um perfume altamente versátil até porque ele tem dulçor com isso você precisa de um clima um pouco mais ameno há friozinho ambientes noturnos é uma fragrância que vai trazer uma combinação muito bacana até porque é um perfume que como tem dulçor durante o dia se tiver calor desanda então vai incomodar as pessoas agora normalmente à noite se não for aquela noite muito quente é um perfume realmente que se destaca é um perfume que se sobressai é um perfume elegante é um perfume gostoso de sentir é aquele perfume agradável e o bacana desse perfume assim como o perfume de manceira é a sua performance performance, gente, aqui é nível in the box perfumes mais de duas horas de projeção nesse perfume e mais de oito horas de fixação então se você gosta dessa proposta frutas e flores com uma base abaunilhada, adocicada Fruit and Flowers é essa fragrância agora pode ter certeza se você gosta de perfumes assim com frutas e muitas flores buquês florais com certeza é uma fragrância que você vai se apaixonar e eu tenho certeza que para presentear esposas namoradas esse daqui é um presente maravilhoso e elas vão ficar muito felizes em receber um perfume desse gente, que o perfume é gostoso de sentir você vai querer ficar sentindo na sua esposa na sua namorada porque é um perfume altamente sensual e que homem que não gosta de perfume sensual não é verdade? então procure conhecer porque essa fragrância é um espetáculo de perfume tá certo, gente? um forte abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo